Bom dia, meus queridos, passando aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor, uma reflexão para a minha vida, para a tua vida, que possamos meditar na palavra do Senhor, a palavra que nos alimenta, a palavra que é poderosa e mais penetrante do que a espada de dois lumes. Eu creio no poder da palavra, eu creio que a palavra do Senhor, ela transforma vidas verdadeiramente. E a palavra de hoje, para a nossa reflexão, está no livro de Salmos. Salmos de número 1º, a palavra diz assim. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amados, bem-aventurado eu, bem-aventurado você, quando nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, isto é, segundo o conselho daqueles que não servem a Deus, daqueles que não têm prazer na sua lei, não têm prazer na vontade de Deus. E nós somos bem-aventurados quando nós meditamos na lei do Senhor, de dia e de noite. Porque muitas vezes nós queremos um conselho em determinada situação, e às vezes a gente procura conselhos aonde a gente não deveria procurar. Conselhos de pessoas más, conselhos de pessoas que vão nos aconselhar para o nosso mal. Pessoas que não têm sequer entendimento. E isso é ruim. Porque, às vezes, nem todo mundo que a gente conversa, nem todo mundo que a gente conta alguma coisa, nem todo mundo que a gente pede um conselho, verdadeiramente quer o nosso bem. Existe um ditado por aí que diz que quem vê cara, não vê coração. E realmente é verdade. Nem todo mundo que nos aconselha quer verdadeiramente o nosso bem. Nem todo mundo tem sabedoria para aconselhar. Mas, na realidade, nós somos bem-aventurados quando nós meditamos na lei do Senhor, de dia e de noite. Porque a lei do Senhor é ela que nos conduz. Então, a gente precisa tomar cuidado com certos tipos de amizade, com certos tipos de conselho. Mas, o Senhor Jesus, ele é amigo fiel. E a sua palavra é um manual de instrução para a vida do cristão. Então, se você deseja ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará, medite na palavra do Senhor, ame a palavra do Senhor, procure cumprir a sua palavra, cumprir a vontade de Deus. Porque assim você vai ser bem-aventurado. E não cumprir a palavra do Senhor apenas na frente do pastor, na frente do irmão. Não, porque isso não vai te adiantar de nada. Porque a própria Blíbia fala, nos salmos que nós lemos, que o Senhor, ele conhece o caminho do justo e ele conhece o caminho do ímpio. Esse salmo fala de duas classes de pessoas, do ímpio e do justo. Então, que você venha ser fiel ao Senhor em todo o tempo, na frente do teu pastor, na frente do teu irmão, quando tiver alguém perto de você, mas também nos momentos que você estiver sozinho, que você possa se manter fiel ao Senhor em todo o tempo. E lembre-se disso, conselho bom tem na palavra do Senhor. que você não venha a estar na roda dos escarnecedores. E quando eu falo estar nas rodas dos escarnecedores, não é que você não deva falar com as pessoas de maneira alguma. A Blíbia nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo, que nós devemos orar até por aqueles que nos perseguem. Mas, quando eu digo andar em roda dos escarnecedores, é você estar procurando estar no meio de quem está fazendo a vontade da carne, estar no meio de lugares que você vê que não convém mais para um cristão. Se você vê que é um lugar que não convém para o cristão, que o Espírito Santo está te incomodando, não frequente. Deixe e procure fazer a vontade do Senhor. Procure fazer a vontade do Senhor porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E, certamente, se você buscar fazer a vontade do Pai, você pode ter certeza que você vai ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo te dê forças para você dizer não para aquilo que não provém do Senhor e que Ele possa te ajudar a fazer aquilo que é reto diante de Deus. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, e que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe,